e fala pessoal do canal beleza pessoal é trazendo mais um videozinho aqui para vocês pessoal é um videozinho rapidinho sobre a nova atualização do free fire aí pessoal é atualizou o jogo aí muitos celulares aí não tá abrindo o jogo inclusive o meu meu também não tava abrindo assim é assim que eu atualizei ele não tava abrindo aí eu fiz esse procedimento aqui e deu tudo certo e vou estar mostrando pra vocês o passo a passo mas antes disso pessoal eu vou pedir pra vocês deixarem o like aí e se inscrever no canal aí pessoal isso ajuda bastante a gente aí ajuda bastante estou muito feliz é que todo mundo está se inscrevendo aí e quantos mais pessoas aí é mais pessoas melhores melhor é e para alavancar o canal aí pessoal beleza então deixa o like e inscreva no canal é rapidinho e ajuda muito aí então então sem muita enrolação é vamos lá por o passo a passo é é dois passos você vai ter que fazer que é coisa rapidinho primeiro eu tô aqui na configuração do meu celular aqui é o celular é o lefone t2 né tem vídeo dele no canal e tudo aí é um celular é um celular de marca chinesa aí o android dele é se eu não me engano é os android é o android cadê 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 fugiu aqui o android mas é versão aqui a versão 9 do android versão 9 versão 9 então vai pode ser que muda de configuração do celular para celular aí pessoal mas é esses vão aqui em armazenamento armazenamento não se vão em apps apps e notificações aqui vai aparecer todos todos os apps né todos os aplicativos e jogos que você tem no celular você vai baixar você vai baixar o free fire aqui meu tem coisa pra caramba deixa eu ver aqui até eu achar você vai achar o free fire cadê tem aplicativo pra caramba aqui achei free fire aí você vai fazer o que pessoal você vai vai em armazenamento vai em armazenamento dentro do free fire vai limpar cachê não vai limpar mais armazenamento não se não você vai pagar todo o seu rude vai pagar todo jogo se ele vai limpar o cachê pronto já limpou o cachê aqui ó ficou zero mb aqui embaixo no terceiro trópico aqui ó zero 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 byte zero byte então você vai limpar só o cachê não vai limpar armazenamento porque senão apaga tudo rude apaga todas as configurações do jogo aí o segundo passo pessoal você vai abrir o seu jogo tô tô conectado aqui no wi-fi aqui é aí você vai abrir o free fire vai fazer o seguinte quando aparecer garena você vai desligar o wi-fi ó vai desligar o wi-fi vai dar não vai dar erro vai aparecer uma mensagem aqui de erro eu não tenho não tenho é mb não tem internet móvel acho que não vai aparecer a mensagem não ligar os dados móveis aqui aí ó apareceu apareceu essa mensagem aqui de falha no download tentar novamente vai aparecer isso logicamente porque tá sem internet você vai clicar aqui pessoal aqui umas umas 10 20 vezes ó ó ó clicar umas 20 vezes aqui ó umas 20 vezes feito isso feito isso feito isso você vai 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 voltar vai sair e vai ligar o wi-fi novamente espera conectar e entra no fi-fi novamente que vai estar funcionando aí pessoal beleza vou deixar alugar aqui pra vocês verem então são esses espaços aí pessoal aí você vai poder estar jogando tranquilo aí com o cr7 aí essa nova atualização ficou com massa o próximo é o messe ó tá carregando tá carregando 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 entrou começando aqui e é isso aí pessoal já entrou aqui na tela inicial aqui beleza pessoal então faz esse passo a passo aí que vai dar certo beleza deixa o like aí comenta aí se deu certo no seu celular e até o próximo vídeo aí pessoal e aí